Moda, estilo e tecnologia. Uma novidade em 2014 durante os desfiles de moda de Milão foi o uso de drones. A iniciativa foi apresentada pela marca Fendi nesta quinta-feira. Enquanto as modelos atravessavam a passarela, os pequenos discos sobrevoavam e dividiam opiniões. Estava futurista, ninguém faz isso. Quando havia shows de McQueen era algo espetacular, mas histórico, teatral e aqui você cai no futuro. Os drones, eu tenho que dizer, me irritaram. Toda essa história de NSA e eu sou da Alemanha, estamos muito desconfiados sobre coisas assim por causa do nosso passado e o nazismo. Eu não gosto de toda essa filmagem e escuta e eu não gosto de estar aqui no show também. O objetivo era que os drones dessem uma atmosfera de guerra à coleção, dominada por tons de camuflagem, luvas e coturnos, além de permitir uma nova perspectiva do palco. As imagens foram exibidas ao vivo no site da Fendi e em redes sociais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto